Os grandes bancos europeus precisam de mais capital de forma a contribuírem para a aceleração da recuperação económica, defende o secretário-geral da OCDE, que se deslocou esta terça-feira ao Parlamento Europeu em Bruxelas. Em entrevista exclusiva à Euronews, Angel Gurria disse que não é suficiente que os bancos não declarem falência. Eles têm de voltar a emprestar dinheiro, o que não está a acontecer. Os governos podem ajudar ao providenciarem garantias ou incentivos, tais como partilha de algumas perdas iniciais. Uma política fundamental para ajudar os países periféricos e alvo de resgate da troika, como a Grécia. Angel Gurria avisita o país na quarta-feira para apresentar um relatório de recomendações para a administração pública e competitividade. Para o secretário-geral da OCDE, um país como a Grécia, ainda sob assistência, é vulnerável e precisa de mais apoio. Há trabalho a ser feito em termos de cobrança de impostos, de privatizações. Também é preciso fazer mais ao nível de elementos fundamentais para a competitividade, tais como a educação e a inovação. Não é algo imediato, vai levar algum tempo. A Grécia tem de chegar a acordo com a troika quanto às suas contas públicas e reformas antes de assumir a presidência rotativa da União Europeia a 1 de janeiro.